Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto aí que é o climatério. Por que gente, eu tô com esse assunto agora? Por quê? Porque eu tô com 46 anos e eu tô passando por isso, tá? Essas ondas de calor, esses fogachos, tá? E que é horrível, gente. É como se você estivesse num calor de 40 graus, só que não externo, né? É um calor interno, tá? Então você pode fazer o que quiser, você pode se abanar, você arranca a blusa, se você estiver dormindo você tira o cobertor e você não aguenta. E são ondas, né, que vem e vai, tá? Não é direto, ela vem e vai. Então, você que tá passando por isso, você sabe do que eu tô falando. Então, gente, pesquisando é que eu sei que geralmente tem que se tomar hormônio e isso daí pra mim seria em último caso. Então eu pesquisei pra ver se tem algum produto natural pra tá usando pra passar esses sintomas aí, pra tá aliviando isso daí, né? Então eu encontrei esse site e eu vou passar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem aí, que ajude aí pra vocês aí, mulherada que tá na mesma situação que eu. Então vamos lá, gente. É um tratamento alternativo que alivia os sintomas do climatério. Há muito tempo a menopausa deixou de ser vista como uma doença. Mesmo porque o número de mulheres que chegam e superam bem esse período aumentou consideravelmente comparado às últimas gerações. No século XVII, apenas 28% das mulheres chegavam no período climatério, sendo que 5% atingiam a faixa dos 75 anos. Atualmente, 95% delas chegam à menopausa e 50% atingem os 75 anos. Isso significa que com esse aumento da longevidade, a perspectiva é de que as mulheres passem pelo menos um terço de sua vida na menopausa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que em 2030, cerca de 1 bilhão de mulheres terão mais de 50 anos. Um número 3 vezes maior do que em 1990. Não existe idade pré-determinada para a mulher que entra nesse ciclo. Geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos. Mas é muito comum também em mulheres a partir dos 40 anos sem que isso seja um problema. Então, gente, são ondas de calor, suores noturno, insônia, perda da libido, ressecamento vaginal, diminuição da atenção e memória são alguns dos principais sintomas sofridos pelas mulheres neste período. Apesar de a menopausa ser considerada um fenômeno natural, esses efeitos podem interferir muito na maneira de viver. Por isso, o tratamento para minimizar esses sintomas aliado ao acompanhamento de um profissional qualificado é o ideal. É sempre o ginecologista de confiança que deve decidir em conjunto com a paciente o melhor tratamento. A terapia de reposição hormonal é o mais comum, porém a busca por opções alternativas tem sido cada vez mais procurada pelas mulheres que já realizaram reposição ou que possuem alguma contraindicação, principalmente porque, apesar de ser o mais indicado, o tratamento, que inclui diferentes combinações de hormônios, geralmente é interrompido pelas usuárias após um ano. A maior parte por conta de sangramentos irregulares, medo de câncer ou doença tromboembólica e ganho de peso. Tá, gente? Então, há um estudo recente publicado na revista Climateric, de 2008, com 230 participantes, mostrou que 70% das mulheres que optaram por tratamentos alternativos no climatério ao invés do TH, que é o tratamento hormonal, o fizeram por medo do desenvolvimento do câncer. O ideal é enfrentar essa condição de forma saudável. Então, pensando nisso, a Sanavita, que é uma indústria especializada em ciência dos alimentos, desenvolveu o Previna, uma alternativa natural, segura e eficaz, criada especialmente para a saúde da mulher e que reúne em uma única porção os benefícios das proteínas e isoflavonas de soja com cálcio, nutrientes importantes para a fase do climatério. Desenvolvido por uma equipe de especialistas em nutrição do Centro de Pesquisa Sanavita, com assessoria científica da doutora Jocelyn Salgado, pesquisadora e professora titular em nutrição. O Previna é o único alimento do mercado com eficácia comprovada em estudos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Unicamp. Além de não possuir nenhum efeito colateral, o alimento auxilia na saúde do coração e é um forte aliado dos ossos, por possuir a quantidade ideal de cálcio necessária para esse período. Em 2008, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, por intermédio do médico Lúcio Carmignani, com orientação da ginecologista Adriana Orcesi Pedro, concluiu um rigoroso estudo que comparou os efeitos da ingestão diária do Previna com o uso da terapia hormonal de baixa dosagem e placebo. Os resultados mostraram que a ingestão do produto foi eficaz em aliviar em 65,4% sintomas como ondas de calor e 40% dos problemas musculares e de articulações. Além disso, o grupo que fez o uso do alimento desenvolveu melhora considerável na secura vaginal. O mesmo resultado foi obtido no grupo que ingeriu a terapia hormonal, quando comparada com o uso de placebo. Após isso, concluiu-se que o alimento composto, a base de soja, é uma excelente opção para muitas mulheres que decidem não utilizar a famosa TH para o controle dos sintomas relacionados ao climatélio. Tá, gente? Então é isso. Tá? Espero aí que ajudem vocês aí, não tomando aí hormônio, tá? Vão procurar esse alimento aí, tá? Que é o Previna, né? Para aliviar os sintomas aí desse climatélio, tá bom? Então é isso, gente. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, dê um joinha aí para ajudar o canal, tá? É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus